Murd House, uau! Bora ver como é essa historinha. New game. E aparentemente o assassino é um coelho. Sim, é um cara fantasiado de coelho. Cueio. Ok, moleque. Você é o próximo. Ok, eu sou o próximo. Olha o coelho ali. Cueio. Nossa, coelho. Você é muito mal, é? Você é muito mal? Olha os gráficos, galera. Olha os gráficos do jogo. Lindo. Olha o pé do bicho. Pé de coelho. Ô, coelho. Passa o pé pra cá. Quero ter sorte na vida. Vamos lá, garotão. Suba aí. Que que é isso, mano? Eu sou uma criança, cara. Vai subir no colo de um coelho. Say cheese. Tá, ele tá pedindo pra eu falar. Cheese. Cheese. Obriga a você rir. Olha lá. Eita, pô. Olha lá. Ó, moleque. Moleque feio igual você. E aí? Cadê eu? Cadê eu, mano? Eita. Nossa. Saí dando um walk. Mamãe? O quê? Tá, tá preso. Tô preso no shopping. Não posso sair? Claro que não. Tá, não posso. Eu dormi ali na cabine. Ok. Vamos lá, garotão. Tá aí. Opa, porra. Que isso, mano? Isso é a cara do moleque? Parece um adulto ali, mano. Mostra tua cara aí, moleque. Olha a cara dele. Vamos indo. E aí? Cadê o assassino? Quero ver o assassino, mano. Tá, aquele ali é o lugar que a gente tira foto. Só que agora não tem ninguém usando. Por que que eu tava ali, hein? O jogo já começa a ser bizarro, sem explicar nada. Tem a cabeça de um coelho ali, hein? Eu tô vendo. O gráfico não é muito bom, mas eu tô vendo. Vem cá, coelho. Vem cá. Vem cá comigo. Tá precisando de um abraço, né, coelho? Vem cá. Vem cá, coelho. Uau. Ele sumiu. Opa, sumiu o coelho? Eita. O item brilhando, uma chave. Pega aí, chave. Tem uma chave? Tá, tem uma chave pra abrir alguma coisa aí. Uau. Não, tem uma chave pra enfiar na... A bunda. E aqui não dá pra passar por baixo. Tá trancado. Essa chave vai abrir esse portão. Tá bom, né? Quem sou eu pra discutir? Coelho, tu não pode tá aqui, hein, coelho. Isso aqui tava trancado. Ah, lá. Ah, ele pode sim. Coelho. Tá, a música parou. Só o som dos passos agora. É saída. É saída. Eu vou sair daqui. Ser minha mãe. Foda ser minha mãe. Olha a cara do moleque. Cara toda amassada. Uma trancada. O coelho vai aparecer na minha frente. O jogo vai ser muito previsível. Vai me surpreender se ele aparecer atrás. Ahn. Se as portas não abrem, né? Então... Ah, esse abriu. Tá, um banheiro. Banheiro. Sem reflexo. Pera aí. Eu sou um vampiro, mano. Tem reflexo, na verdade. Mas não tem reflexo do moleque. Eu sou um vampiro. Eu encho o saco com reflexo, né? Eu sei, eu sou muito chato. Tá, trancado. Puta merda. E no banheiro? Tem alguma coisa? Eita. Caralho, moleque. Ah, eita, caralho. Dá pra olhar por baixo. É pra se esconder. Bora, então. Tá, vamos lá. Vai lá. Tô só esperando. Tô esperando o bicho vir aqui na minha frente. Ou então atrás. Eu vou andando de costa. Não, não. Melhor andar de... Ah, que... Que... Não. Não, caralho. Mano, pera aí. Eu tô andando... Eu morri? Não, você apenas perdeu a vida. A tela ficou dividida. Não entendi nada. Ok. 1987. É agora. Vai começar a investigação. Ó, tá vindo. Tá vindo os caçadores de lenda, galera. Eles são muito corajosos. Pode morrer? Parece que chegamos. Ok, bora começar essa... Não temos o dia todo. Nossa, bem educado ele, galera. Gostei. Onde está o agente imobiliário? Eu dei 50 dólares pra ele pra poder gravar essa história. Ali está o carro dele. Onde ele está? Ei, estagiária. Qual o seu nome mesmo? Emma. Emma. Caralho, é a Velma, mano. Igualzinho a Velma, só que um pouco torta. Sim, Emma. Emma. Acha alguma forma para nós entrarmos. Ok, sou uma estagiária com os caçadores de lenda. Vamos lá, então, tropinha. Vamos entrar. Estamos prontos, porque nós somos aventureiros. Pela porta da frente, obviamente, não vai dar certo, né? Claro que não. Ok. Tem uma estamina ali, ó. Sabe o que é isso aqui? Tem um item brilhante ali, mano. Hum, eu quero essa arma pra mim, mano. E esse lugar, mano? Esse lugar parece aqueles... Aquelas paradas onde colocam as plantas. Eu não lembro o nome. Ah, mas enfim, está trancado. Então bora pra cá. Porta dos fundos. Trancado. Dá pra pular a janela, mulher. Ela é muito baixa. Eita. Ah, mas tem uma janelinha aqui. Casa de americano. Beleza, invadi. Eu sou invasora agora. Invasora da casa do assassino. E aí, assassino? Cadê tu? Hum, tá. Um lugar pra se esconder aqui. Beleza, já tem lugar pra se esconder. Um bagulho brilhando aqui. Ok, trancado. Tá, já sei que tem item importante aí, ó. Está brilhando. Se está muito brilhante é porque item importante. Tá, tem que abrir a porta lá, por maluco. Eita, porra. Que isso? Pedaço de um manequim aqui, mano. Secadora. Consegui. Ok. Falta um fusível que temos aqui. Eita, está escuro pra caralho. Eu vou sair daqui. Deixa eu fazer o meu trabalho. Deixa eu abrir a porta. Tá, onde eu estou? Ok. Uma xícara aqui. Pra que eu vou querer isso? Gaveta. Uau. Não tem nada. Pra que? Só pra perder tempo mesmo, né? E aí? E aí, galerinha. Galerinha do mal. Boa, trancada. Tá aqui. Bom trabalho, você conseguiu entrar. Você viu o agente imobiliário? Não. A casa está vazia. A cara dela. Não, a casa está vazia. Aquele maldito. Tá ok, tá ok. Agora pegue todo o equipamento na van e coloque dentro da casa. Beleza. Nossa, que macho escroto. Quer que eu faça tudo? Pegar os equipamentos aqui na van? E aí? Pega aí. Nossa, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Coitada da Velma. Tem nenhum macho escroto aqui não pra me ajudar? E aí, mano? Pode me ajudar, não? Cala a boca, cala a boca. Vai lá fazer o seu trabalho. Eu tô te pagando. Foi isso que ele respondeu. Tô traduzindo. E tu doido. Uau, isso é... Tá ok. Tem outra maleta lá. Pega aí. Ok. Tá, a história do jogo tá interessante. Cheguei aí, garotada. Tamo junto, família. Ok, tudo pronto. Mas não tem energia. Droga. Tem que avisar a galerinha. E aí, chefe? Tá sem energia, mano. Tá esperando o quê? Acenda as luzes e vamos gravar. Mas tá sem energia, chefe. Então, descobre alguma forma de ligar. E aí? Eu vi um negócio aqui, um buraco. Cagaram aqui, mano? Não. Não dá pra identificar. Tá, eu preciso restaurar a energia. Deixa eu explorar aqui. Uma escada embaixo da escada. Uma escada. Escada não, uma porta. Tá. Uma porta deu pra cozinha. Na cozinha eu já olhei, mano. Deixa eu chegar aqui no segundo andar. Hello? Assassino, você está aqui? Você é malvado? Eu não sei se você é malvado, mas tamo junto. E aí? Uma TV? TV de tubão. Padrão. Aqui é a gaveta. Uau. Que é isso? Fuzi. Fuzi, viu? Ah, beleza. Era só o que eu queria mesmo. Vamos lá, tropinha. Vou só dar uma olhada melhor aqui. Tá, não tem nada aqui. Um lápis. Pra que eu vou querer um lápis? Pra que eu... Pra salvar o meu progresso. Isso aqui. Parece que tem alguma coisa atrás dele. Mas eu não consigo mover sozinho. Pior que não dá pra empurrar. Pô, é só pegar aqui e puxa, mulher. Precisa da ajuda de um macho escroto, será? Ah, que foi... Que que é isso, Matheus? Uma guria ruiva aqui, mano. Quem é? Oi, tia. Nossa. Tá trancado. Ele tá muito escuro aqui, mano. Deixa eu fazer o meu trabalho. Ai, ninguém me ajuda, mano. Eu faço tudo sozinho. Tá lá. Eita. Ok, voltou a energia. E ligou a secadora aqui do nada. Tá. E aí? Tá trancado ainda. Preciso de algo pra abrir isso aí. Bora voltar lá com o macho escroto. Essa porta aqui. Isso é maçaneta a porta? Isso é maçaneta. Ei. Ei, a energia voltou. Ah, não me diga. Ok, bora começar o trabalho, galera. Ok, ok. Tamo junto, família. A mulher vai falar a historinha aí do assassinato e tal, do serial killer. Eu, coelho, serial killer. Acho que é isso. Anthony Smith. Anthony Smith. Mais conhecido como coelhinho matador de criancinhas.com. Ele é muito mal, galerinha. É. Nós estamos aqui na casa dele pra fazer essa reportagem porque nós somos um bando de retardados que não tem o que fazer da vida. É só por isso mesmo. Acho que a gente quer audiência só, galerinha. Deixa o like e se inscreve no canal. A gente pode ser morto a qualquer momento por ele, mas a gente corre esse risco. Tá? Então, por favor, família. Deixa o like. Inside the home of serial killer Anthony Smith. Tá ok. O que deu pra entender aqui, o maluco aí, o Anthony Smith, é o assassino que assassinou várias crianças aqui nessa casa. E pá. Cut. Corta. Vamos dar uma pausa. Ótimo. Eu vou procurar algum lugar nessa casa para retocar a minha maquiagem. Ok. E eu? E eu? E a Velma? Só tem um lápis, mano. Olha a cara da Velma. Isso aqui brilhando. Tentar adivinhar o que é isso. Não dá nem pra tentar adivinhar. Preciso de alguma coisa pra alcançar ali. Olha um macho escroto fumante. O que tá fazendo aí, cara? Tá fumando essa maconha mesmo? O que é isso? Essa é uma grande oportunidade pra você. Ah, mano. Cala a boca. Onde diabo está a Dana? É. Cadê ela? Será que ela tá no porão? Faz sentido ela estar no porão, né? Ou não? Tia. Parada aqui no meio do nada. Por que tu tá aí, tia? Ei, querida. Estou com muita sede de tanto falar. Você poderia pegar um copo d'água pra mim? Claro. Lá na cozinha, provavelmente, né? Ou então pega essa água aqui, ó. Deve ter uma água aqui no balde. Olha lá. Tem um copo já aqui, ó. Pega a caneca. Ei, tio. Sai da frente. Deixa eu abrir a geladeira. Vou pegar da pia mesmo. Pera aí. Será que dá? Olha lá. Olha o detalhe. Uma água subindo. Olha o copo voando. Toma, tia. Aqui você vai. Obrigada. Obrigada. Eu encontrei essa chave por aí. Vê se você acha algum lugar para usá-la. Ok, a tia Zé me deu uma chave. Ele ainda tá exigindo pra eu procurar novos relatos. Ei, que porra. Ok, tiozinho chato, mano. Ok, essas historinhas estão muito sem graça. Está na hora de apimentar as coisas. Ei, você. Me? Me? Eu? Sim, você mesmo. Eu quero que você use esse lençol e vire um fantasma. É. Beleza. O maluco quer que eu use o lençol pra eu virar uma assombração na filmagem. Beleza. Tem que falar, vai seguir o roteiro. E eu... Mano, tá como é que eu faço? E aí, galerinha? Tamo junto, família. Família, família. Tamo junto. Não, idiota. Não era agora. O Smith era muito mal. Ele matava pessoas e ele era muito mal, galerinha. Sim, ele era muito mal. Ele matava criancinhas e ele é muito mal. Bora. O que foi isso? Eu senti alguma coisa passando atrás de mim. Deixa o like, família. Corta. Nossa, isso foi muito bom. Eu vou postar no YouTube e vou ficar famoso. Ok, vamos dar uma pausa agora. Ah, ok. Tava precisando mesmo. Não aguento mais esse trabalho aqui de retardado. E você, vai pegar a pizza pra nós ali na van. Ok, eu vou ter que ir. Ah, não fiquei colando o sol, mano. Tá, eu vou ter que ir lá na van pegar a pizza. A gente pegar a pizza poderia dar uma melhor investigar. Ah, chave, né? Tá, tem algumas opções. Tem essa porta aqui. Está trancada. Tá, não é essa. Tem a porta aqui. Sim, tem essa daqui, ó. Opa, e aí? Tá lá. É aqui mesmo. O que é que temos aqui? Uau. Aqui uma câmera. Câmera não. É uma câmera? Uma lanterna. E outro lápis aqui no chão. Pega, velho. Ok. Dois lápis. Ó, eu tenho dois. Dá pra salvar mais duas vezes. Vou salvar ainda não. Bora lá pegar as pizzas agora. Ainda não. Ela quer que eu use a lanterna. Ela quer que eu use a lanterna nos lugares que não dá pra enxergar. Lá embaixo, no caso. Um porão. Vamos investigar, então. Bora ver o fantasma. Bora ver o fantasma de verdade agora. Então, ver o serial killer. E aí? E aí, man? Um bagulho brilhante aqui. Um pé de cabra. Pé da cabra. Na mão. Dá pra usar? Não. Ok, tudo muito silencioso ainda. Poderia usar isso pra abrir alguma coisa. Seria isto? Exatamente. Ok, tem um bagulho girando ali. Uma bola. Ah, uma maçaneta. Tem uma porta aqui em cima que tá precisando mesmo. Maçaneta. O quê? Ficou tudo mais dark. Escurecendo. Usei. Tá lá. Uma cesta. Creep. Aquelas cestas de ovos. Isso. Eu nem vi. Só apertei tudo aqui e eu peguei. Não é essa? Eita porra. Vamos dar pra dar porrada. Tô sentindo treta agora. Ameaça. Por enquanto nada. Então... Ah, destranquei a porta. E aí, posso ir lá pegar as pitas agora? Eita. Porque tá tudo vermelho, garai. E garai. E aí? Havan? Quem poderia fazer isso? Tem uma nota no parabrisa. Tá destruindo a Havan. Tem uma nota aqui. O que que tá escrito aqui, hein? Não tem nenhum lugar pra ir agora. Nós vamos jogar um jogo. Você vai caçar os ovos. E eu vou caçar você. Se encontrar todos os ovos, você pode ir embora. Se não encontrar, você não vai poder ir embora. Ok, eu acho que agora vai começar o terror. Eu tenho que caçar os ovos. É a caça aos ovos. Os ovos. Eu sou moíacara, não tenho os ovos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui é a cesta dos ovos. E agora? O que que eu faço? Cadê a galerinha do mal? Família? Aca... Uma menina não identificada aqui. Eu não conheço. Ih, a TV ligou. Tá, não quero ficar aqui, não. Ah, ainda não olhei essas portas aqui. Trancado. Tá bem. O que vocês estão fazendo aqui? Cala a boca. Cadê as pizzas? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Havan foi destruída. Onde está Tom? Eu sei lá. Não encontrei ele também. Nossa, Gary. Está escurecendo. Nós podemos acabar isso logo? Tá bom. Então você vai usar a câmera. Eu? Eu não sei usar a câmera. É fácil. É só ligar e filmar. Ok. 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 Aqui estou eu. Ah, eu não consigo gravar nessa situação. Ei, internco. Vê se você pode encontrar onde o Tom está. A tiazinha não está conseguindo gravar. Eu odeio esse trabalho estúpido. Ah, tem gavetas aqui. Ok, mas não tem nada aqui. Opa. Está trancado. Preciso de alguma coisa para abrir essa graveta. Ok. Tom, onde você está? Quer ver como ele está no porão? As pessoas gostam de ficar no porão? Não entendo porquê. Ih, não está aqui não? Ih, galerinha do mal. Tom. Tom. Isso está ficando estranho, Tom. Eu acho que nós estamos presos aqui. Eu encontrei essa chave, mas eu não sei onde usar ela. Tome para você. Talvez seja útil. Te vejo mais tarde. Ok. O cara me deu a chave. Tem várias portas. Acho que eu posso abrir. Será que essa gaveta? Não, essa gaveta está emperrada. Preciso de alguma coisa para abrir. Mano, por que o cara não vem comigo? Por quê? Passa alguém aqui. Eu vi. Tipo, eu achei o cara e não chamei ele para vir comigo. Olha, é o furo do roteiro aí, galerinha. Espera aí, eu já fiz muita coisa, mano. Já escureceu. É bom salvar o jogo. Olha lá. Ok, feito. Ok, para salvar mais uma vez ainda. Tranquilo. Ainda bem que eu salvei o jogo. E aí, galerinha? Pera, tio. Eu sou a Velma. Calma aí, tenha piedade. Ah, está trancado aqui. É a chave. Tem que ser a chave aqui. É, ainda bem. Tá. Ah, meu Deus. O coelho do mal está vindo. Ele é muito mal, galerinha. Tá, o coelho está vindo. Desliga essa luz. Tem como se esconder aqui. Não dá. Apenas uma lâmpada comum. Tá, mas toda vez que o jogo para e dá atenção para um item assim, é porque ele vai ser importante. Não é uma lâmpada normal. Vai acontecer alguma coisa com essa lâmpada aí. Tá aí, vai ter alguma coisa aqui? Não. Uau. Tem um item. Um abridor de cartas. Para que eu vou querer isso? Por que ela não usa isso aqui para abrir a gaveta? Outro lápis. Ok, se o bicho vir, eu dou pôrra da nele. Hum, eu não posso usar isso, mas talvez eu possa usar isso. Isso aqui não é arma não, né? Não, isso aqui eu posso usar. Tá, gaveta. Lá onde a mulher morreu, tem uma gaveta. Bora lá. Calma, coelhinho. Coelhinho, dá a paz que o que trouxe para mim. Ih, a mulher. A mulher está com a boca nos ovos. Ela está com ovo na boca. Ela está com ovo na boca, galerinha. Vou pegar. Hum, é caça aos ovos. É o ovo do coelho, né? Tá, o coelho não está aqui, não. Isso aqui. Ó, isso aqui não dá para usar. Isso não dá. O lápis não dá para usar. Talvez isso aqui. Outro lápis. Tá, mas eu não quero lápis. Eu quero item chaves. Chaves. Eu quero item que dê para prosseguir no jogo. Opa. Aceito. Estou aceitando também. Como é que faz para usar? Eita. O que é isso? Não, é um pouco bugado, mas funciona. Vou por aqui. Aproveitar. Colocar aqui o ovo. Ovo. Nossa, é isso mesmo? Calma, coelho. Coelhinho da paz que o que trouxe para mim. Uns ovos, dois ovos, três ovos, assim. Coelho está vivo. Isso aqui. Uma ferradura. Onde que eu vou usar isso? É uma ferradura aí, mano. Onde que eu posso usar? Deixa eu pensar. Deixa eu analisar o cenário. Mano, estou escutando um passo do coelho. Ah, bug dela. Ah, tem essa parada aqui, mano. Será? O que? Ah, entendi. É um jogo, é um jogo. Não vou discutir, não. É um jogo. Estou pensando se eu salvo o jogo? Acho que não. Bora lá. O que é essa porta? Aqui mesmo. Usei. Ah, não me diga, senhora. Dana está morta. Nossa, eu não tinha percebido, não. Você caiu, goto. Coelho sem dó, sem piedade. Como que ele não me viu? Tá, tem um item brilhando aqui. Lâmpada preta. Lâmpada negra. Lâmpada... Sei lá. Nossa. É rocígio. Tá, lâmpada. Lâmpada lá em cima. Eu sabia? Lâmpada. Aqui é a lâmpada. Proquei a lâmpada. Colocar a outra lâmpada. A lâmpada negra. Que ficou azul. O que é que mudou? Ah, a gente com o caminho aqui. Claro. O que é isso, mano? Ah, aqueles elevadorzinhos. Tá, onde é que eu estou? Em bagulho pra tortura, mano. Pra munição. Porta de trancada. Eita, cara. O que é isso, mano? Você quer uma criança? Uma corda aqui. Pra que eu vou querer uma corda? Sai daqui, mano. Mais corpos aqui. Isso. Por isso, não parei de olhar para o coelho. Também falou para memorizar essa canção. Eu não sei o que ele quis dizer. Eu anotei. Número. É número. Vou anotar número. O maluco mantinha as crianças aqui. Tá, mas... Cadê ele agora? Eu quero vingar. Quero vingança. Vem cá. Se ele vir, atiro nele. E aí? Onde que eu estou? Tá, peraí. O que é que eu faço agora? Tem uma corda. Não sei. Deixa eu explorar. Uau. A câmera do maluco. Do Tom. Uma fita. Uma fita. A fita eu vejo na TV. Só salvar o jogo antes. Isso, tá vermelho aqui, mano. Por que tá vermelho, garai? Tá vermelho ali em cima. Eu vou salvar o jogo antes. Mentira. Tu não vai deixar eu salvar o jogo. Então tá. Bora lá. Olha o coelho-aranha. O coelho-aranha? Que foi isso? Eu não entendi porra nenhum. Eu vou salvar o jogo. Show, show, show. Vamos continuar na busca dos ovos do coelho. Aqui mesmo. Usa fita cacete. Aí. Come out, come out. Tá, o coelho. Colocou alguma coisa no piano ali. O que ele colocou no piano? Essa é a questão. Tá. Ah, tem isso aqui ainda, né? Pior que não dá pra empurrar. Só dá pra puxar. Será que acorda? Acorda. Acorda. É isso mesmo. É, como eu falei pra vocês. Só dá pra puxar nessa situação aí. Força, mulher. Força, agora vai. Não vai dar, não. Não, agora é certeza. Aí. Cheguei no banheiro. Um item brilhante aqui. Me ajuda aí, né? Cara, aí é o agente imobiliário. Tá tomando um banho aqui com ketchup. Tira o ovo da boca, mano. Tá. Quantos ovos são, mano? É, caça os ovos. Falta não sei mais quantos. Maluco. Ele já tava morto antes, mano. Como que ele se pendurou? Cueio veio. É só deixar o ovo aqui. Cueio taradão. Tá lá. Aí, cueio. Tá todos? Ah, o piano. O piano parece que tá trancado. Mas deve ter alguma forma de abrir. Tá tocando. Pra que dá certo, né? O número. O número que eu anotei aqui. 8, 8, 8, 3, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3. Tá, bora lá tocar a musiquinha, então. Ele demorou um pouco até entender esse enigma. Mas, enfim, tem que ter paciência com os burros. Eu tava pensando de uma forma diferente. Enfim, depois de um tempinho de não conseguir. Tá aí, cueio. O que mais tu quer? Tá aí todos os ovos. Agora destranca a saída. Quero ir embora. E aí? Aqui tá trancado ainda. Ah, vou salvar o jogo aqui antes. Aproveitar. Ok, peraí. Se essa porta não abriu... Qual foi a porta que abriu? Deixa eu pensar. Uou. A janela? Pô, agora eu tava pensando, né? Por que ela não foge pela janela? Ali, ó. A porta abriu misteriosamente. Ih, ué. Você tá aberto agora? Achei. Pô, também o jogo não dá nenhuma pista, né? O jogo te obriga a andar pela casa toda. Exploração. Exploração total. Jogo raiz. Ih, eu apareci lá no lugar das plantas. Agora eu posso pegar a 12. A 12 que eu vi lá no início do jogo. É ela que eu quero. Vem cá, cueio, agora. Vem cá. Pega uma 12. Joel! Tom? É o Tom? Sim, sou eu. O Tom. Eu sou muito mal. Uau. Anthony Smith não era o assassino. Era eu esse tempo todo. Enfim, eu não consigo conter essa vontade de matar. Então, agora eu vou ter que matar você também. Mas por quê? Porque eu quero. Então vem cá, tio. Olha, sem violência. Toma um tiro aí. Sai. Olha. Toma aí. Nossa, o cara resistiu dois tiros de 12. Três. Ele é imortal. Tem que tá com colete. Tem colete aí nessa fantasia. Acabou a bala. Pera aí. Pera aí, tiozinho. Tem bala, sim. Não, é só recarregar. Piranha. Não. Ah, caralho. Que mentira. Como recarrega? Eu tenho um bala ali, ó. Falta recarregar. Tem que prender. Ah, caralho. Ah, não acredito que eu vou morrer. Eu vou ter que pegar a pistola. Pera aí. Você cala a boca, vadia! Que mentira. Aqui nós somos! Ok, o Tom me surpreendeu. Eu fiquei surpreso por não ser o Nebunei. Mas enfim. Tom? Tá, sai. Essa câmera confunde demais, velho. Toma aí. Chega aí agora. Toma um tiro. Valeu. Pega a pistola. Tá, pega a pistola. Pistolinha, cara. Não! Olha lá. Olha lá. Eu morri por causa disso. Fiquei preso ali. Não. Calma Tom. Errou o Tom. Toma Tom. Morreu? Morreu? Morreu esse Tom? Toma Pra garantir Ué Morreu ainda Tom Morre Ué Ué Você não pode me matar Eu sou um coelho assassino Eu sou malvado Mano Que bug gráfico foi esse? O sangue ficou voando As crianças Não Eu matei vocês Vocês não podem me matar Então observe É a minha chance Eu tenho que sair daqui Olha o sangue na parede O sangue voando na parede Eu... Eu não sei Mais uma experiência louca de um jogo indie Mas é isso aí pessoas Obrigado por assistir esse vídeo Talvez esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal Enfim Valeu Até o próximo vídeo